Hora das redes sociais, mande a sua mensagem 991 11 14 43, 991 11 14 43, vou ler a sua mensagem aqui pra gente encerrar o balanço geral. Oi Saulo, meu nome é Ana Cláudia, quero mandar um abraço para minha avó Claudete, ela adora assistir vocês. Moramos no bairro São Raimundo, Ana Cláudia, um abraço pra você e um abraço também pra avó dela, a dona Claudete do bairro São Raimundo, em Governador Valadares, um beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho da audiência aqui no Balanço Geral hoje comigo. Próxima mensagem. Oi Saulo, boa tarde, hoje é meu aniversário, manda um abraço pra mim e um abraço pra toda a equipe, sou muito fã do Nico e de você também Saulo. Sou a Andréia do bairro Jardim Pérola, Andréia Ferreira, obrigado pelo carinho Andréia do bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares, um abraço pra você, feliz aniversário e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Dona Andréia Ferreira, do bairro Jardim Pérola, Governador Valadares, próxima. Boa tarde Saulo, passando pra parabenizar a você e sua equipe pelo grande trabalho, obrigado por nos atualizar todos os dias da hora do almoço. Eu me chamo Aldair e sou de Timóteo, no Vale do Arço, olha só o corte de cabelo do Aldair, hã? Ô Neu, você podia fazer um também, olha o Aldair, olha lá, podia fazer um corte assim também? Aldair, obrigado, você de Timóteo, no Vale do Arço, obrigado pelo carinho da audiência, Aldair, próxima. Boa tarde Saulo, sou o Renato, do bairro Granduquesa, Saulo, mando um abraço pra minha filha Ana Júlia e pra minha esposa Ana Lúcia. Dona Ana Júlia e Ana Lúcia, do Granduquesa, um abraço pra vocês. Renato, do Granduquesa, um abraço querido, obrigado pelo carinho da audiência, em Governador Valadares, pelo balanço geral. Próxima. Boa tarde Saulo, sou a Jordânia, de Governador Valadares. Mando um feliz aniversário para minha prima, Natália Freire, que está fazendo aniversário, que Deus abençoe. Obrigado Jordânia, pelo carinho da audiência, um abraço pra você. E feliz aniversário pra Natália, sua prima, a prima da Jordânia, que está fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário, obrigado pela audiência. Próxima. Boa tarde Saulo, parabéns pelo programa, vocês são demais. Saulo, poderia ter o balanço de manhã, de tarde e de noite? Não percam um BG, vocês são nota infinita. Parabéns, Leonardo de Ipatinga. Obrigado querido, obrigado pelo carinho da sua audiência aí, do Vale do Aço. Leonardo de Ipatinga, teve o Aldair de Timóteo também, Vale do Aço em peso, assistindo o balanço geral. Próxima. Próxima. Boa tarde Saulo, meu nome é Oliveiro, sou do bairro São José. Manda um abraço pra minha esposa Elisete, que não perde um balanço geral. Seu Oliveiro Souza e a dona Elisete assistindo o balanço geral. Obrigado pelo carinho da audiência, fico muito feliz de receber a mensagem de todos vocês. Um abraço. Próxima. Boa tarde Saulo, sou Aelton do Granduquesa, prazer em revê-lo. O prazer é meu, seu Aelton. Aqui no balanço geral, novamente, o balanço é um grande destaque no leste de Minas, nota mil. Abraço a todos vocês do balanço geral. Seu Aelton do Granduquesa, o prazer é meu. Um abraço para o senhor, obrigado pelo carinho da audiência. Próxima. Boa tarde Saulo, que Deus abençoe a todos aí. Gostaria de parabenizar minha irmã Andréia, hoje é aniversário dela. Ela mora no Jardim Pérola. Te amamos Andréia, beijo no coração. Escreveu a Adriana, um abraço para a dona Adriana. Um abraço para a Andréia, aniversário hoje, feliz aniversário. Deus abençoe vocês pelo carinho da sua audiência. Próxima. Boa tarde Saulo, um forte abraço. Sou fã do Balanço Geral e moro em Toflotone. Mando um alô para os meus pais da Vila Betel. Eles não perdem as notícias, estamos juntos. É a Kelly. Um abraço Kelly, um abraço para os seus pais da Vila Betel, em Toflotone, no Vale do Mucuri. Não perdem o Balanço Geral. Próxima, dá tempo mais uma? Só mais uma? Boa tarde Saulo, estamos ligados no Balanço Geral. Um abraço para toda a equipe do Balanço Geral. Sou o Mauro do bairro Santa Helena, José Mauro Prats. Um abraço seu Mauro, Deus abençoe o senhor aí do Santa Helena, aqui em Governador Valadares.